Receita nossa de hoje, conserva de batata bolinha. Vou ensinar passo a passo pra vocês. Primeiro passo, gente, o que a gente vai fazer? Pra quem não conhece, a batata bolinha é essa que vem redondinha assim, todas pequenininhas. Nós vamos deixar algumas inteiras e algumas nós vamos partir ao meio, todas com casca. E vamos colocar pra cozinhar. Agora vamos ver se a batatinha tá no ponto, só vir com o garfo, tá, gente? Ó, cozidinha, ó. É desse jeito aqui que eu quero. E deixa a batatinha mais firme, não deixa ela cozida demais, não, porque senão depois ela desmancha no vidro. O que que vai dar sabor, gente, na nossa conserva de bolinha? O vinagre, né? Então toda conserva tem vinagre. Então qual vinagre que eu tô usando hoje na nossa conserva? O vinagre de maçã, porque ele é bem saboroso, só que ele é um pouquinho mais escuro. Então se vocês quiserem que a conserva fique mais clarinha, vocês vão usar o vinagre de álcool. Olha que beleza, eu vou fazer esse vidro cheio de conserva. Gente, esse vidro aqui é aqueles vidros de palmito, que corresponde a cinco vidros daquela medida, daquele tamanho padrão. Então pra um vidro desse, gente, nós vamos colocar três dedos de vinagre. Se tiver fazendo no vidro padrão, pequenininho, vocês vão colocar um dedo e meio de vinagre. Essa quantidade, pessoal, de vinagre é a gosto. Então vocês vão fazer desse jeito e depois vocês ajustem de acordo com o gosto de vocês. Se quer a batatinha mais ácida, menos ácida, né? Aquele saborzinho mais de vinagre aparecendo, aí vocês ajustem. O que que dá sabor na nossa conserva, né? Claro, além do vinagre e tudo. São as especiarias que a gente coloca. Olha o que que eu escolhi pra colocar nessa. Pimenta rosa, várias pimentas. Pimenta biquinho, pimenta da Jamaica, pra quem não conhece, dá um sabor incrível. E vamos usar uma pimenta dedo de moça, inteira. E vou colocar também o chimichurra. Mas, gente, vocês podem escolher as ervas que vocês quiserem. Orégano, outras pimentas. E aí fica a gosto de vocês. Usamos cinco colheres de sal, dessa aqui de sobremesa, tá? A pimenta rosa, uma colher dessa de sobremesa. Dez pimentas biquinho. Uma da colher da pimenta da Jamaica. E usamos uma dessa de chimichurri. O que que vai ajudar a dar sabor? Gente, não pode faltar o alho, né? Então, estamos usando quatro dentes grandes, assim, de alho, que eu laminei nesse sentido aqui, ó. Que fica aquelas lâminas bonitas. E eu utilizei pra fazer, assim, a famosa planinha. E aí pega e fatia, assim, na diagonal. Só isso. Vamos usar também, gente, uma cebola média. Tá cortada, assim, ó. Grosseiramente. Olha aqui o que que eu já fiz, então. Já misturei tudo aqui. Agora nós vamos acrescentar a batata. E depois vamos dar um toque com o restante das especiarias. Porque, senão, elas ficam todas embaixo. E eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, um ponto muito importante. Quando for colocar a batatinha lá no vidro, ela tem que estar quente. Então, olha aqui, ó. Ferveu, tá no ponto. É a hora de colocar a batatinha no vidro. Vamos usar essa água limpa, fervida, pra completar o líquido do vidro. Então, agora nós vamos começar a encher o nosso vidro, ó. Vai tirando da panela e colocando no vidro. Umas inteiras, igual eu expliquei. Umas cortadas ao meio. Só isso. Pessoal, o que que a gente tem que fazer? Olha aqui, já coloquei um tanto de batatinhas. Aí tem que vir com a pimenta e encaixar ela. Porque, senão, depois a gente não consegue colocar ela. Aí arruma ela direitinho, assim, ó. Ela tá com cabinho, ó. E aí continua colocando as batatinhas. Colocamos uma pimenta e vamos colocar mais uma desse lado aqui, ó. Vai ficar bem colorida a nossa conserva. Agora vamos colocar, gente, o restante da cebola. O restante do alho. Olha que beleza. Então, colocamos o restante da cebola e do alho. Agora a gente vem e dá um toque. Põe mais um pouquinho da pimenta rosa. A pimenta biquinho por cima. Esparrame ela assim, ó. Mais um pouquinho da pimenta da jamaica. E um pouquinho do chimichurri. Uma dica muito importante. Quando a gente coloca as batatinhas, tá vendo que o vinagre subiu? Ele tem que estar um terço do vidro. Tá vendo que deu um terço certinho? Se ele não subir tanto, aí vocês acrescentam mais um pouquinho. Aqui tá perfeito. Um terço do vidro. Tanto pro vidro pequeno, padrão, quanto pro grande. Olha que colorido, bonito. Água fervendo. Então agora nós vamos completar o líquido do nosso vidro. Olha aqui o segredo, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês antes de acabar de colocar. Não pode encher até o topo. Tem que deixar um dedo aqui, ó. Então nós vamos encher até aqui, ó. Mais um pouquinho. Mais um pouco. Deixar só um dedo. Aí. Aí tá vendo? Deixamos um dedo, ó. Olha por cima que linda, gente. Olha que linda, gente. Nossa conserva. Nesses vidros grandes. Olha que charme que fica. Um detalhe importante, gente. Depois que coloca a água, vem com a faca assim, ó. Pra tirar algumas bolhas, tá? Com cuidado, ó. Pra não estragar a batatinha. Faz assim com a faca. Isso aqui é importante, gente. Pra tirar as bolhas de ar. Pra aumentar a durabilidade da nossa conserva. Olha lá que beleza, gente. Então deixamos só um dedo, ó. Quase cheio. E agora nós vamos lacrar. Vamos tampar. Bem tampado. Agora vem e aperta bem, bem apertado e nós vamos virar de cabeça pra baixo pra lacrar o nosso vidro e a nossa conservinha durar por muito tempo. Olha que beleza, gente. Olha que beleza, gente. Viramos, então. Por que que a gente faz esse processo? Pra lacrar o nosso vidro e a nossa conserva durar por mais tempo. E a gente vai deixar desse jeito aqui, ó. Até esfriar. Essa conserva, gente, ela dura por muito tempo. Tu pode consumir ela até uns três meses. E depois que abrir, aí sim, ela tem que ir pra geladeira. Aí ela conserva na geladeira. Outro detalhe. Vocês viram que eu não coloquei azeite? Eu não gosto de colocar na conserva. Eu gosto de deixar o azeite pra hora que a gente for degustar, dá aquele toque gostoso de azeite por cima. Conserva pronta. Agora é a melhor parte, gente, degustar. E eu vou abrir pra vocês. Essa aqui já tem três dias. Então, a partir de três dias, vocês já podem consumir. Mas o ideal é que deixe cinco, seis dias pra ela ficar ainda mais saborosa. Pessoal, depois que faz aquele processo, né? Que a gente vira de cabeça pra baixo pra lacrar, cria uma pressão. Então, a hora que a gente for consumir, vem. E eu gosto de usar assim, ó. Tá vendo? Uma ponta de colher, um cabo de colher e gira assim, ó. Aí, ó. Já fez o barulhinho. Vocês vão escutar o barulho da pressão. Agora vamos destampar. Nossa! Olha isso aqui, que delícia. Que maravilha. Um perfume, um aroma. Agora nós vamos tirar algumas. E eu vou mostrar pra vocês como que eu gosto de servir. Então, toda vez que vocês forem servir pros convidados, ou mesmo pra vocês, tentem sempre colocar alguma, uns dentinhos de alho, uns pedaços de cebola, umas especiarias pra aparecer mais. Ó, as que tiverem inteiras, vocês vão partir pra pegar o temperinho. Agora eu venho com azeite. Por isso que eu gosto de pôr, gente, o azeite a hora que vai servir. Que fica mais interessante. Vai moer uma pimentinha do reino. E pra colorir um pouco, como a gente não põe cheiro verde, a hora de servir, vocês vão dar um toque assim, ó. De cebolinha por cima. Nossa! Olha que delícia, gente! Agora é só degustar. Um tiragosto maravilhoso, prático e que agrada a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Aproveitem, compartilhem. E se vocês fizerem, já me marquem lá no Lilianutri. Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. 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 Tchau.